Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha vai ajudar o seu filho gordo a dar o beijo primeiro da sua vida. Filho, o que você fez, filho? Papai, eu comi demais. Eu tô andando até troncho, papai. Acabei de matar três batatas do McDonald's média, um Uber do Burger King e um McFlour. Caraca, seu gordo, você vai acabar vomitando na tia. Nossa, eu consegui fazer... Ai, que nojo. Que nojo, toma, tia. Filho, não faça isso com as pessoas inocentes, filho. Nós somos spiders. Papai, eu sei se eu tatei. Fazer de sonar... Meu Deus, filho, você não pode usar seus poderes assim. Eu quero jogar um basquete, sabia, papai? Será que você consegue? Eu sou a bola. Ai, meu Deus. Hoje, eu vou ter que ajudar o meu menino, porque ele tá muito triste com uma coisa, né, filho? Sim, papai. Eu... Eu... Eu consigo sentar numa privada que ela quebra. Não, filho. Não era isso. Eu não consigo passar em corredores, não é pequeno. Que elevador é que tem limite pra sete pessoas? Quando eu entro, tem uma só, só pode entrar mais uma. Mas, gente... Eu... Eu... Eu não fui fazer tudo. Eu não fui fazer... Eu não fui fazer... Rodinho de carne. Eu não fui fazer... Eu não fui fazer... Eu não fui fazer rodinhas de carne. Ai, não quebrou, tá vendo? De perna. É verdade. O fio de madeira dá uma perna. O fio empenou, filho, tudo. Mas aqui, olha só. Você vai ter que fazer saber o quê, filho? Eu quero beijar, papai. Beijar? Você já tá com quantos anos? Quinze, dezesseis? Doze. Doze é muito novo ainda, filho. Não tem problema nenhum. Quinze. Quinze? Ué, você decide qual que é a sua idade, filho. É porque eu comi demais. E daí minha idade aumenta mais rápido. Ah, entendi. Porque tu fica mais próximo da morte, né? É, por isso, papai. Então, filho, quinze anos já tá na idade de tu perder teu bebê, filho. Sim, papai. Como eu vou perder o bebê se eu sou gordo? Gordo? Ó, papai vai te ensinar. Vamos chegar numa gatinha aqui da tua idade mais ou menos? Aqui, essa aqui. Calma que eu sou lento, papai. Aqui, filho. Essa gatinha aqui deve ter uns quinze anos, ó. Você tá muito gordo, filho. Olha lá, da tua altura. Um pouquinho mais alta que tu, né, filho? Aham, gatinha. Me dá um beijo. Ai, que nojo, seu gordo nojento. Não. Ela cuspiu na mão. Olha o pick-blinder aí, papai. Vida homem. Caraca, era ele mesmo. Tá, filho, ó. Filho, tem que fazer igual esse cara aqui, ó. Esse cara tá muito... Não faz sentido. Ele malha e fuma. Fumante, papai. Fumante aqui, ó. Filho, olha lá, filho. Tem que ser family friendly, filho. Ah, papai. Pessoas agora saíram correndo. Como é que você vai chegar numa gatinha? Papai, vamos ter que ir pra algum lugar procurar gatinha. Sabe na moto do papai, então? Papai reforçou o eixo pra você poder... Tá indo aqui comigo. Filho, vai dar tudo certo, filho. Você vai conseguir arrumar uma namorada e perder o seu bebê hoje pra beijar hoje na boca de alguém. Ah, tá bom, papai. Você tem que achar uma gatinha que gosta de um gordinho, entendeu? Não tem jeito. Sempre tem uma que gosta. Mas eu vou ter que emagrecer, eu acho, hein, papai. Aí, filho. Essa daí deve gostar do jeito que ela tá. Aí, filho. Olha lá. Vai combinar com você, filho. Porque ela virou a rua, papai. Não, ela que... Vai, vai. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Gatinha, gatinha, gatinha. Você, por um acaso, quer comer um McDonald's comigo? Ai, que nojo. Aaaaaaah! 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 Tem um gordo, tarado, me assediando. Calma! Papai, que errado. Filho, o... Você não deve fazer isso, filho. Não, papai. É errado. É errado, pô. Levanta a tia ali, levanta. Deixa eu levantar ela, papai. Não faz mais isso, tá bom? Tá, papai. Aí, pronto. Levantou. Tá bem agora. Você não pode fazer isso. Você é feio. Ainda mais em mulheres, entendeu? Se ela não quer ficar com você, é só se aceitar, pô. Você não é gordo? Só, papai. É difícil arrumar alguém, filho. Só peso pesado. O bom era você entrar pra um sumô ou pra um... Qual o nome da tia? É... Competição de quem come mais rápido? É... Muck Bang, tá ligado? Muck Bang. Que que é isso? Você... Você cria um canal no YouTube, filho? E aí você começa a comer um monte de frituras e essas coisas. Fazer rápido e fazer uma ASMR comendo, entendeu? É Muck Bang o nome. Ah, entendi, pai. É, eu acho que eu tenho que me aceitar. É, dá pra ficar igual aquele cara lá, gringo lá. Mas é muito ruim, meu estilo de vida é bosta, filho. Sabe o que você tem que fazer mesmo? Entrar pra uma academia, filho. É, pai? E parar de comer tudo de ruim que você tem. E começar a treinar com o papai. Porque é saúde, né, pai? Exato. Tá difícil chamar a namorada pra você, hein, filho? É, papai. Eu acho que essa missão é impossível. Eu vou ter que me emagrecer primeiro. Não, a gente vai arrumar. Essa alternativa aqui. Essas alternativas adoram. Vai, vai, vai. Oi, você me aceita como eu sou? Ai, aceite-se como você é. Seja quem você quer ser. Ah, então tá bom. Me dá um beijo, então. Eu quero ser seu namorado. Ai, que nojo da maluca, seu gordo. Sai fora. Tá vendo, filho? É isso que eu tô te falando. Eles mesmo que são a forração... ...fazedor de regras, acabam cagando pra regra deles. Elas ficam falando, ah, não, você tem que respeitar, você não sei o quê. Mas na hora de pegar um gordo, de dar uns beijos, ela não quer, não gosta. Gosta do sarado, tá ligado, filho? Por isso que eu tô te falando, você tem que parar de ser leite com pera, filho. Sua mãe te mimou muito aqui. Agora você tá criado com o papai aqui, tu vai virar homem. Vem. Vem, filho. Tá bom, papai. Vamos lá. Eu vou crescer. Emagrece. Vamos tentar apostar corrida aqui. Vem, filho. Corrida, corrida, filho. Vambora. Corre, filho. Corre, filho. Vamos, 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 moleque. Vamos, moleque. Você vai conseguir, você vai conseguir. Ó, vem com a gente também, tio. Tá precisando também. Vamos, 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 vamos. Corre, filho, corre, filho. Vai, papai, eu tô conseguindo. Vamos ser melhor. Vamos buscar o DJ melhor. Vamos, pô. Uhul. É, papai. Eu não vou ter 34 anos e morar com a mãe ainda. Eu vou ser independente e vou parar de comer que nem um gordo. Vou parar de comer por prazer e vou começar a me alimentar pelo necessário. Yes. Mais um convertido, filho. Agora você vai virar um alfa. Yeah. Tira a mão da teta. Boa, filho. Agora sim. E agora, sabe onde é que a gente pode ir? Aonde, pai? Fala. Está bem. Não, calma. Eu tô aos poucos me convertendo, papai. CB já é melhor do que McDonald's, filho. É um pouquinho mais saudável, né? É isso. Tá bom, então vamos pegar a moto, fazer umas manobras e... Não, filho, mas você tem que arrumar a garota pra você beijar, senão... É, papai. Vamos procurar aqui nesse bico, deve ter alguma gordinha que goste de você. Vamos... Para, para, para. Vamos procurar, vamos procurar. Olha lá, filho. Tem uma mulher ali, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, será que ela deve ter uns 17 anos, né? Mas você tem 15 e não tem tanto problema, não, filho. Não, então tem 17. Oi, tia. Oi, moça. Oi, tudo bem? Mas você tá procurando um namorado? Tô, eu tô sendo muito bonitinho. É? Bem arredondado. Isso. Do jeito que eu gosto. Uou! Yes, filho! Parabéns, filho! Obrigado, papai! Obrigado, garota de 17 anos! Vambora! Agora vamos comemorar no McDonald's! Beijo! Beijo!